é eu acho que tá tudo pronto então vou fazer um teste aqui é vou fazer um teste good day good evening good night pra quem não sabe que porra é essa fala aí seus puto aqui é seu boy falando mais uma babaquice pra vocês perderem o tempo valioso das suas vidas é eu sou o do contra mas hoje eu não vou bancar as contas não hoje é dia 21 certo é eu desloguei eu tava lá no evento da missão tava terminando de criar pacote de samura pro meu avatar eu fui lá no youtube pra checar o que tinha de novo lá né eu fui lá dar uma olhada nos meus nos canal lá que eu tava que eu sou inscrito em alguns canais né em alguns canal famosos e em determinado canal eu fui dar uma olhada lá quando eu fui perceber é não tinha nenhum vídeo lá quem acompanha o youtube os canais de grandias do youtube sabe qual canal que eu tô falando é malandro visão de ser eagat foi brejo é eu não vou entrar em detalhes o o ip ele gravou um vídeo de dois minutos falando um monte de coisas certas digamos assim pra um filha da puta que raspa o brioco na calçada quente chamada com um canal chamado duel produções ou pelo menos era chamado né filha da puta deletou canal no mesmo dia pelo menos eu acho é ele falou um monte de merda cara foi chocante eu nunca vi o ip tão puto assim desde que aquele fake tentou de flamar a imagem do bg berg quem acompanha o canal da guilda sabe do que eu tô falando é algum alguns estranhos alguns minutos depois o ip ele começou a transmissão de uma live com a conferência do skype com o hotel fabi e outros colegas dele comentando citando e respondendo a pergunta do povo aí sobre qual é a dessa porra que aconteceu qual é a da tragédia é a a confe ela já tá gravada tem muitos se quiser você pode ver aí né e em um determinado momento da conversa acontece uma coisa que seja não sei não vão acreditar não sei não vão acreditar é só pra vocês ter uma idéia o que eu vou eu vou botar um eu vou deixar pra gravar aqui vocês mesmo escuta com seu próprio ouvido pra falar que eu não tô mentindo olha só olha 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 o caio costa deu uma idéia legal soltar um pitbull em cima do uma idéia bacana aaa malandro os malucos falaram no meu comentário caralho nessa hora fiquei feliz que nem pinto no lixo maluco cara detalhe eu falei que é pra soltar um pitbull em cima do duelo pra esquartejar o cara os cara acha ainda boa idéia os cara tava revoltado mesmo cara foi a única merda que eu comentei lá que os caraleiros que realmente prestava puta que faria ele deixou um outro comentário que eles responderam mas tem ela lá lá pra frente na conf bem né é eu vou terminar por aqui que eu não vou deixar o vídeo longo eu quero deixar essa porra no youtube ainda hoje por isso eu não posso atrasar mas encurtando aqui é o teu fab ele não está estava ausente ausente no skype porque ele teve que cuidar de um problema pessoal lá ele teve que atender uma ligação mas depois que ele voltou eles continuaram a conversar lá responder a pergunta do povo ele disse que era pra cancelar não o pessoal deu opinião lá que era pra cancelar a inscrição do canal antigo e se inscrever no canal original porque ele não vai recorrer ao youtube ele deixou claro lá na conf que ele não vai recorrer ao youtube pra restaurar o bagulho lá de volta ele vai fazer isso só vim com a ajuda dos colegas dele lá é então pra terminar eu vou deixar uma pela aí eu não sei se isso é direito autoral pra mim que se foda mas qual é ajuda o pessoal lá porque é foda perder o canal do youtube depois de cara o cara tava com dez mil inscritos já e perde tudo assim ó piscar de olhos isso é putaria isso é sacanagem enfim é por favor é não faça por mim mas faça pro pessoal lá ajudem ele lá no canal pra poder engrandecer eles de novo entendeu ajuda lá quebra o galho olha malandro mais uma coisa pro duelzinho de cu é rola que ta escutando essa porra agora viado se eu descobrir onde você mora eu vou acabar com a tua raça seu filho da puta pode falar a merda que tu quiser pode chamar essa buceta de ameaça de de bagulinho de crime foda-se to dando a mínima pra tu moleque arrogante do caralho e ainda mais uma coisa o povo é a voz do youtube aqui mas acabei de notar uma coisa a sua opinião não interessa em porra nenhuma cara tu faz uma merda dessa com o cara que confiava em você e tu fode com o cara mete a facada nele nas costas toma no cu bem pessoal ajude o teu lá ajude o IP lá é essa é minha mensagem bem até a próxima tchau